No dia de hoje eu vou te ensinar a fazer uma guirlanda de Natal feita sabe com o que gente? Com o prato de papelão exatamente aquele prato que a gente usa nas festas que a gente acha vendendo em lojas de festa super baratinho então é com ele mesmo que a gente vai fazer uma guirlanda de Natal vamos conferir? Lembrando gente que aqui no canal já tem uma playlist de Natal e Ano Novo recheada de dica, de painel pra tirar foto, brincadeira, decoração enfim, tudo relacionado ao Natal e Ano Novo e eu vou deixar essa playlist aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom gente, pra gente fazer a nossa guirlanda a gente vai precisar de um prato de papelão, tá? Esse daqui ó, tem 43cm de diâmetro eu peguei várias coisas de Natal que eu tinha em casa ó, peguei festão, tá? Esse daqui é uma cor diferente, nem sei se eu vou usar peguei enfeites, peguei essas bolas aqui ó que eu já tinha, vermelha, presentinho, dourado e eu vou vendo aqui o que eu vou usar, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai usar é cola quente também, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar porque eu quero ficar só com essa parte de fora não sei se tá dando pra vocês verem mas tem duas linhas aqui eu vou recortar toda essa linha aqui de dentro pra gente ficar só com essa parte, tá bom? Bom, pessoal, já recortamos aqui e deu um trabalhinho porque a tesoura não era muito boa então eu recomendo vocês a usarem uma tesoura boa, tá bom? pra recortar aqui porque o prato é meio durinho o que a gente vai fazer? a gente vai pegar a cola quente vai passar aqui e vai pegar o festão e vai, ó, colando, tá? e a gente vai fazendo assim, ó em forma de zigue-zague, tá vendo? gente, o festão da mesma cor, ó não deu pra fazer tudo aí o que eu vou fazer? eu vou emendar com esse daqui e pra não ficar uma cor diferente da outra eu vou passar esse por aqui pra ficar mais ou menos na mesma tonalidade, tá bom? bom, pessoal, ele ficou assim, ó aí agora eu vou pegar os enfeites que eu tenho as bolinhas e tudo mais e a gente vai colando aqui também com a cola quente, tá? e aí e aí e aí e aí gente, deixa eu dar uma dica pra vocês eu colei lá na parede eu coloquei lá na parede com um durex aquela fita durex da mais grossa mas eu aconselho vocês a colocarem ou em um preguinho ou com aquela fita 3M uma fita mais que vai durar mais tempo porque aqui eu só coloquei pra filmar pra vocês mas as bolas, elas são pesadas então pode ser que caia se você colocar com uma fita muito fraquinha, tá? então eu aconselho ou vocês colocarem um preguinho ali em cima e pendurá-la no preguinho ou colocar uma fita 3M alguma coisa porque se for colocar na porta não tem perigo de arrancar a tinta, tá? igual uma parede assim, normal e aí, pessoal o que vocês acharam desse vídeo? espero muito, muito que vocês tenham gostado e se fizerem não se esqueçam de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver como é que ficou de vocês, tá bom? então é isso beijos fiquem com Deus e até! não se esqueçam de me dar um vídeo não se esqueçam de me dar um vídeo não se esqueçam de me dar um vídeo